No início da noite deste sábado, na PR-280, no trecho que fica entre o trevo da Catani e o da Patrolinha, dois carros, ambos, fora de cá, colidiram. Eles seguiam na direção contrária, quando um deles invadiu a pista, atingindo a lateral dos veículos. Após a forte colisão, um dos carros parou somente depois de bater numa pedra à margem da rodovia. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro. Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.